Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Nessa filosofia que você quer que ele siga esse caminho, então é isso. Ah, eu acho que no final das contas que você começa a encher o saco do cara porque ele tá fazendo o trabalho dele e vendendo o dele, você tá errado, mano. Faz o teu, não fica enchendo o saco do trabalho dos outros, mano. A não ser que o seu trabalho seja matar as pessoas, aí ok, a gente vai encher o teu saco. Mas não é isso que você tá fazendo, tá ligado? É que incomoda, né? Parece que você ter sucesso ou você tá num lugar de sucesso e de grande atenção incomoda muita gente. Isso é fato, vocês sabem disso. Vocês incomodam muita gente. Eu incomodo muita gente. Então, e quanto mais número, mais sucesso, mais gente você vai incomodar, mano. Que merda, né? É uma merda, fedida. Porque a encheção de saco, às vezes, é... Às vezes eu não consigo ignorar. Às vezes eu vejo a encheção de saco lá, ô caralho. Esse aqui eu vou ter que responder. Aí o monarca fica me dando expor. Cara, não responde os caras. Aí ele vai lá e responde os caras. Quem que eu respondi? É o monarca que tem cara de ser mais respondão. Ah, o Nando Moura. É o Nando Moura, cara. Tem que responder. Ele quer que você responda. Eu sei que ele quer, mas não liga de dar... Eu nunca liguei de dar o... Tipo... É, luz pro Nando Moura. A gente trouxe ele aqui. Eu não sou desses caras que escondem o bicho papão no armário. Isso é importante também, né? Não ser o cara que finge que não existe. Porque quando você finge que não existe, dependendo do que você tá fingindo que não existe... Você vira o cuzão. Não, aquela porra... Além de você virar o cuzão, aquela porra ela meio que se nutre do ambiente que você escondeu. Tá ligado? E o pior ainda, quando você tenta... Quer dizer, pior não, vai. Pra gente foi ótimo. Quando os caras tentam cancelar um bagulho sem razão... Nossa, isso aí pra nós é lindo demais. Tá ligado? Porque acaba funcionando como uma catapulta. Tá ligado? É tipo uma audiência que vem e algumas se fidelizam e falam... Pô, esses caras são da hora. Gera treta. Aí todo mundo vai ver a treta. Aí na hora que ele descobre que a treta é fake... Aí ele ganha empatia em quem foi acusado da treta. E acontece isso pra caralho. Pra caralho. Toda vez que a gente é cancelado, os nossos twitters sobe de seguidores, assim, absurdamente. Flow bomba também. Mas vocês gostam ou não gostam? Cara, eu não tô nem aí. É tipo um quebra-mola, tá ligado? Tá na estrada, mano. Tem que passar por cima. Caralho, ele não vai lembrar o que ele falou. Qual foi a frase? Eu gostei. Não quebra-mola. Tá na estrada, você tem que passar por cima. Palavras sábias. Só que a gente, em vez de dar uma desacelerada, a gente passa voadão. É, pra decolar. Decolar assim, já cair assim. Deu bala no meu blanco. Não, é que assim, a gente não tá procurando treta nunca. Essa é a pira. A galera procura treta com vocês. Daí os caras acham as treta. A gente vai, vamos embora, vamos embora. Eu tava aqui conversando com a Joyce sobre uma parada. Do nada, o Whindersson começa a me cancelar. Não fui eu que procurei treta com o Whindersson. Ah, essa fita eu não vi. Sim. O que que rolou? Tá, ele falou, ele achou que eu tava sendo xenofóbico com o Nordeste. E aí ele pegou um corte, tá ligado? E já pegou e deu uma paulada midiática. Um corte que alguém, algum cara meio desonesto fez, tá ligado? É, na maldade. E aí pega o, tipo, o Nando Moura do nada. Ataca a gente, a gente que, pô, de todos os canais da internet. Eu acho que a gente é o canal, fora da bolha conservadora dele, é o canal que mais tratou ele com respeito e deu espaço pra ele, tá ligado? Então... Caralho, levou pro coração mesmo, papo. Levou, levou, levou. Cara, eu acho que as pessoas têm que ser gratas, né?